Estão altas críticas para o menino Davi, Zé, galerinha, olha como ele tá bonitão Altas críticas para o menino Davi, gente São as críticas para o Davi dizendo que o Davi vai abandonar a Mane Olha que bonito, vai abandonar a Mane, gente Vamos lá, olha só, bonitão Vamos lá, falar do Davi Sim, gente, ó, estão falando que o Davi vai abandonar a Mane Porque quando ele esteve na Ana Maria Braga, né, todo mundo sabe que ele esteve na Ana Maria Braga O Davi, ele falou ali, né, que tá conhecendo a Mane Que eles estão ainda namorando e tal E muitas pessoas achavam que ele ia falar que ia casar com a Mane ali na hora da Ana Maria Braga Porém, gente, porém, a galera já tá pegando pesado aqui fora Dizendo que a Mane, pessoalmente não foi focalizando, né, não sou eu, tá, gente Pelo amor de Deus, o povo tá falando aí, eu tô trazendo a notícia Que a Mane foi proibida de estar no hotel Não foi focalizando e falando Foi proibida de estar no hotel Também o porquê a mãe do Davi não foi Não apareceu em nada até agora Mas dizem que é porque A mãe do Davi e a Mane são tretadas Elas não trocam ideia, não se fala E o Davi fica no meio ali das duas Entre a Mane e a mãe E diz que o Davi ali, praticamente na casa Falava ali Que era a mulher dele Várias vezes na casa E agora tá dizendo que é uma namorada E também a galera tá dizendo que o Davi Não vai ficar com ela Tudo bem, vai ajudar financeiramente E tal Tem até um vídeo de uma mulher falando que ele Vai ajudar ela financeiramente, etc, etc Enquanto isso, não sou eu E não é ninguém que pode se meter nessa história Até porque Eu acho que o cara tem livre-arbítrio Pra fazer o que ele bem quiser da sua vida Se não deu certo Não dá certo Não vamos ficar A própria Mane chegou até postar Dizendo assim Oxe, por que tem que ser ele Que quer que me larga Eu também não posso largar ele, não Ou seja A Mane, ela é bem querida Pro grande parte da torcida do Davi também, né Muito carismática Mas dizem que ele não vai ficar com ela Bom, gente Eu já dei o meu recado Não tô nem aí se ele vai ficar Ou deixar de ficar com a Mane É a vida deles Ninguém nasceu pra ninguém Cada um tem o seu livre-arbítrio Pra viver com quem quiser E se não der certo Que vida que segue, né Enfim Agora o que eu vou falar É sobre falando Sobre o relógio E as roupas do Davi Já tão colocando na internet Ah, já tá gastando dinheiro com besteira Olha, relógio de ouro Não sei o que Gente, que mania que as pessoas têm De quando uma pessoa Sabe Principalmente um homem preto Favelado Fica rico Começa a ganhar dinheiro Começa a evoluir Começa a se vestir bem As pessoas já começam a criticar Sabe Pelo amor de Deus, gente O cara pode vestir Gente, ele tá rico Ele pode fazer o dinheiro dele também O que ele bem quiser, gente Como tem gente preocupada Com a vida dos outros E principalmente pessoas Que já é do contra, né Que com certeza Aqui nos comentários Vai ter pessoas Detonando ele Que eu acho um absurdo, gente O cara tá rico Tá bem de vida Vai viver a vida dele O cara mal saiu do reality, pô Ah, tem muita coisa pra processar Tem muita coisa em cima do menino Tem muita notícia É a notícia da família É a notícia do sei o que Já tão dizendo que a irmã dele E a assessoria Já tá dizendo pra ele É, auxiliaram ele Falar que ele é Ana Maria Braga Já tão dizendo que, olha Cuidado, a mãe não vai tomar seu dinheiro Já tão começando a brigar Com o dinheiro dele Sendo que o cara ainda nem pegou o prêmio E dizem que é a família Falam aí A galera lá do Fofocalizando Então, gente Olha o seguinte Davi é muito inteligente Ele é muito esperto Ele não é bista Deu pra se perceber no reality show Ele vai saber muito bem Administrar o dinheiro dele Porque, gente Como ele mesmo diz Ele é homem Ele sabe o que faz Ele é inteligentíssimo Se não fosse um chegado O maior reality show do Brasil Então deixa no comentário Sua opinião O que você acha sobre tudo isso, hein Ó, tá bonitão o homem, hein O pai tá on Calma, calabresos O menino tá incomodando Essa é o recalcado Eita Calma, calabresos Calma, calabresos Deixa o menino Davi ser feliz Da maneira que ele quiser Uhul Vamos lá, Davi Calma, calabresos Calma, calabresos